Música Não me imagina, não sou sua forte Olha a disque, sou sua mulher Faz uma leva borrada Você vai comigo pro meu canal Vou pegar essas quebras e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas ver com você Não me imagina, não sou sua amante Eu sou sua mulher e venho lhe buscar Você vai comigo pro meu canal Vou pegar essa briga e quebro no pau Eu rodo a baiana, mas ver com você Tu chegou na noite, eu vou agonhar Passa e bora Sou eu que trabalho para o seu Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho direito De ter você, eu bem safado Vai ficar roçalendo, né? Por isso eu quero e tenho direito De ter você, eu bem safado Por isso eu quero Passa aqui, passa aqui De ter você Presta atenção Sou eu Olha, quer fazer um trisal Mas que tá, não Sou eu que pago as suas contas Eu pago o cartão dele, gente Ele tem que ficar comigo, não é? Pago tudo Eu sustento até essas rapariga E daí chegou mais uma lavada hoje Tô dizendo mesmo Ó, tem até o pessoal Vem a cara Homem safado Passa 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 Pra mim